Estamos aqui com o Edson. Edson é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Detran. Edson, por que os trabalhadores do Detran estão em greve? Nós entramos em greve desde o dia 15, agora de junho, porque o governo se nega a conversar conosco. E nós iniciamos um diálogo com o governo desde o dia 1º de junho, tentando garantir melhoria de condições de trabalho para os servidores do Detran, não apenas em Belém, mas em todos os municípios do estado do Pará. E também valorização do servidor através da formação continuada, da formação permanente do servidor, inclusive um plano de carreiras que há mais de dois anos se encontra em discussão com o governo e que não foi encaminhado ainda para votação na Assembleia Legislativa do estado do Pará. Então nós estamos nos mantendo serenos, entendendo que o governo é que nega o diálogo. O governo, na nossa sexta tentativa, hoje, aqui em frente à SEAT, ontem, em frente à Casa Civil, lá no próprio Detran, tentando dialogar com o diretor-geral do Detran, a gente percebe que o governo se mantém intransigente e para nós, sem nenhum sentido, essa não vontade de dialogar com o servidor. Parece que o governo não tem o menor compromisso nem com o servidor público, nem com o serviço público e nem com a sociedade, porque o caos, ele é identificado pela própria sociedade, que vai ao Detran, paga altas taxas, mas não tem um retorno adequado desse valor que milhões e milhões é arrecadado pelo Detran em um ano, por exemplo. Só ano passado arrecadamos mais de 230 milhões de reais. Como que justifica estarmos com as viaturas do Detran sucateadas? O que justifica os servidores terem que comprar o uniforme oficial do governo para ir fazer a operação de trânsito? O que justifica o servidor trazer ventilador de casa para refrigerar um ambiente que tenha central de ar há mais de um ano queimada e não se toma providência? O que justifica deixarmos documentos oficiais dos cidadãos no chão porque o governo não compra mobiliários para condicionar? Falta cadeiras, falta tudo no Detran que se encontra à beira do caos. E se aqui na capital, no centro do poder, a gente está nessa situação, você imagina os nossos colegas que são quase guerreiros, que trabalham em vários municípios longe da capital, dezenas de municípios. Então a gente está solidário com esses colegas dos municípios, dos interiores, que também clamam por justiça, por melhores condições de trabalho, por valorização, por um plano de carreira. E o governador infelizmente se mantém dessa forma, calado, de olhos fechados para a realidade. Edson, a última pergunta, o governo já tem e ganhou a eleição e falou que ia dar prioridade ao funcionário público. O que está acontecendo antes? Não está. Infelizmente, esse foi mais um simples discurso do governador em campanha. Porque após assumir o governo, já houve tempo suficiente, 18 meses, um ano e meio, e o governo nada faz para melhorar a situação que se encontra com o serviço público. E o servidor adoece, vive em situação insalubre, em situação perigosa, no dia a dia, principalmente para quem trabalha nas vias, como nós, agentes de fiscalização de trânsito do Netran, e que ficam expostos a algum tipo de violência, ao atropelamento, não tem equipamentos necessários para um bom atendimento ao usuário. Então o governo, infelizmente, mostra a sua cara nesse momento. que na campanha, para governador, disse ser favorável a uma modernização do serviço público, e agora, nesse ano e meio, demonstra, de fato, total descompromisso com o serviço público, não só no Detran, é bom que se diga, com outros ambientes de trabalho aqui no Estado, como a Depará e tantas outras secretarias, autarquias e fundações do Estado. Obrigado, Eric, e passo a arte para vocês. Muito obrigado. Diga, mãe, que eu sei gay